O meu nome é André Ascensão, 2º sargento, banan de secção de reconhecimento, estou aqui hoje como donador de combate para mostrar o que está no meu kit. Capacete Pro Tec, binóculos visão noturno F50-50. Em seguida, irei mostrar o que é o de transporte no meu colete. Kit I-FAC. Bússola, GPS, 6T lights. Fato de mergulho, 7 milímetros. Fárbaro de batanas. Mochila de mergulho, usamos para estancabilizar o nosso material durante as operações. Guia de patrulha, utensílios inicial à camuflagem de cada indivíduo. Ingevância diurna, binóculos. Câmara térmica, só FIER. Três rações de combate, autonomia, 32 horas. Kit Recolha e transmissão de dados. Produto. Faca. FIER. 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 FIER.